Tidinho, tem a porta, não! Tidinho! Tidinho! Calma aí! Tidinho que não falta a noite inteira Tô fora amiga, mas por dentro da chuveira Ela me envolve Se eu não tenho uma cama mais que meu revólver Tô querendo guerra, eu tô procurando um lover Se eu encontrar eu, ela sempre tá